E se eu falasse pra vocês que eu posso roubar qualquer skin aqui no Istanbul Guys, vocês acreditariam? Sim, pessoal, e pra isso eu vou precisar dessa skin. Mas é claro que pra pegar essas skins eu preciso completar desafios. Então, mano, eu já vou ter que começar pegando algum skin legal e eu já tô vendo aqui duas especiais. Duas não, três, cara! Nossa, mano, eu tenho que pegar alguém. Pra eu conseguir roubar a skin eu preciso pegar alguém no coração. Então, mano, eu quero correr atrás daquele dragão que eu tô ligado que vai ser muito bom pra mim, velho. Na moral, meu amigo, volta aqui. Opa, tem esse skin do ninja azul também, hein, cara? Ele tá bem acessível, mas eu quero o dragão, mano. Sendo que ele tá muito longe, volta aqui, dragão. Eu quero pegar a tua skin, cara. Na moral, nunca vou conseguir pegar ele se continuar assim. Meu amigo, volta aqui, velho. Nossa, eu vou ter que fazer aqui um trabalho muito absurdo, cara. Eu vou ter que pegar ele por trás, mano. Será que eu consigo, pessoal? Vamos que vamos. Pessoal, vem, vem. Aê, peguei, mano. Oh, yeah, boy. Olha só que skin maravilhosa. E bora que bora fazer os desafios agora, porque pra eu roubar outra skin, eu preciso realizar esses desafios. E ele está literalmente no último mapa. Então, meus amigos, bora que bora, velho. Nossa, tem essa skin do ninja aqui que eu queria muito pegar ela pra mim, mano. Mas, infelizmente, eu só posso pegar as skins quando eu fizer o meu desafio e eu tiver com a skin do ladrão, velho. Nossa, ele me deu um soco, cara. Nossa, mas também ficou pra trás. Eita, usou rasteira também. Cara, esse cara tá muito desumilde, velho. Na moral, eu vou tentar desclassificar ele aqui. Não tô nem aí, mano. Ele não vai passar. Dependendo de mim, ele não passa, filhão. Ele tá lá atrás, velho. Só vai levar uma quando chegar aqui, ó. Isso, tome pra você. Mas, menino, seja aí desumilde em outro lugar, meu filhão. Ó, eu sei aqui de novo. Tome pra você, viu? Não vai passar, não. Ah, passou, cara. Que pena, mas não tem problema, não. E olha só agora o que veio. Bombardment, mano. Cara, eu quero muito eliminar aquela skin, velho. Na moral, esse ninja azul tá acabado na minha mão, filhão. Eu tô ligado que ele tem coração, então eu não posso ser pego pelo agarrão dele. Mas eu vou dar um soco nele aqui. Não tô nem aí, cara. Vou fazer com que ele me siga pra tentar dar um soco em mim. Ó, ele tentando me dar um coração. Já sei, velho. Eu vou ficar parado que aí ele vai me pegar no coração. E aí é só jogar ele na água. Nossa, ele deu um soquinho perfeito, mano. Ah, não, cara. Nem deu pra pegar ele, velho. Eu queria muito pegar ele no coração. Opa, meu filho. E aí, mano? Bora tomar um banhozinho. Ah, que isso, cara. O cara se livrou, velho. Que mancada. Não sei nem como ele fez isso, mas tudo bem. Vem aqui, meu filho. Vai tomar soquinho. Cara, eu quero muito eliminar ele, mano. Eu quero muito, velho. Ai, 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 ai. Tem que tomar cuidado com esse cara, mano. Ele tá muito espertinho, velho. Mas, nossa, mano. Ele agora se foi. Eliminei ele, meu filho. Esse carinha aqui também tá de mancada, velho. Aí, com o povo, sai daqui. Mano, eu tô eliminando geral, cara. Ah, meu filhinho. Quase, hein, quase. E perfeito, mano. Tamo aqui no Pente Splash. Aqui eu tenho que fazer a burla mais impossível desse mapa. Que eu não estou tão acostumado, pessoal. Então, pode ser que eu perca esse desafio. Mas, mano, eu tenho que completar ele de qualquer forma, cara. Vamos que vamos, meus amigos. Confia em mim que vai dar certo, cara. A burla consiste em você, literalmente, pular aqueles blocos na final. É bem difícil, mano. Mas não é daquela maneira que vocês estão pensando. Que eu tô ligado que eu já mostrei aqui no canal. Mas, não, pessoal. Não é daquela maneira. É de outra forma. Pessoal, eu vou fazer agora. Mas eu espero que dê certo, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos, pessoal. Bora, mano. Confia, confia. Ah, mano. Funcionou, velho. Eu não acredito que deu certo. E agora, como eu completei o meu primeiro desafio, tá na hora de ir a caça às skins. E bora que bora ver quem vai ser o sortudo até a skin pegar por mim. E, nossa, mano, tem aquele ninja azul, cara. Eu quero muito aquela skin, meus amigos. Vou até dar uma rasteira nele. Ai, não pegou, velho. Chega mais, meu filho. Vem pra cá. Ele tá usando rasteira, mano. Ele não vai ficar muito longe, não, meus amigos. Eu vou pegar ele. Toma essa rasteira. Ai, não, velho. Você tá de brincadeira. Eu ainda não consegui pegá-lo. Ainda não tive a chance. Volta aqui, meu filho. Eu vou te pegar. Não tô nem aí, mano. Volta aqui, filhão. Perfeito, mano. Capturei você, meu amigo. E olha só que skin sensacional que a gente pegou, cara. Agora sim vai ser bom, mano. Eu vou honrar essa skin. Eu meio que trolei o jogo do cara, mas isso foi bom porque facilitou nossa gameplay. Bora que bora, meus amigos. Bora ganhar essa daqui. Lembrando que tem o desafio na final, então vou ter que completar, cara. Nossa, mano, mas tem muita gente na minha frente. Deixa eu esquipar aqui com a rasteirinha, né? Porque eu sou desses, filho. Eu gosto de ficar em primeiro lugar. Inclusive, você, ó. Ah, nossa, nem pegou, cara. Qual foi, velho? Eu queria tanto dar um soco aqui nesse cara. Nossa, nem a rasteira tá pegando nele. Mas, menino. Tá complicado. Ele me deu o bloco, velho. Mancada isso daí, velho. Não sei se fui eu que caí sem querer, mano. Mas, mano, eu só sei que eu fui sem ir embora, mano. O karma cobrou, velho. Nossa, eu vou ser desclassificado, gente. Ah, não, mano. Eu vou ser literalmente desclassificado. Você tá de brincadeira. Não, 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 não. Nossa, deu, cara. Eu não sei nem como é que foi que aconteceu, mano. Eu só sei que aconteceu. E olha só o que veio agora, mano. Nesse mapinha aqui do Rocket. Vamos que vamos que eu vou trollar aqui o povo. Tô nem... Que isso, velho? Só porque eu ia trollar o povo armaria. Nossa, velho. Amor, esse tubarão tá de brincadeira com a minha cara. Você saia daqui, meu filho. Hehehe. Ai, que isso, velho. Não me joga pra longe, não, mano. Qual foi? Nossa, esse cara tá de brincadeira com a minha cara. Sai daqui, viu? Você tá usando esses emojis pra quê, hein? Não tô falando mesmo, sai. Amor, menino, eu peguei intriga com esse tubarão, mano. Eu vou desclassificar ele. Mas se eu desclassificar ele, eu vou ser desclassificado também, velho. Não esquece que eu falei, tubarãozinho, bora. Bora ser classificado na final que eu te desclassifico. Hehehe. Deixa eu pegar essa bandeirinha, né? Oh, que isso, velho. Tá ruim, viu, cara? Deixa eu pegar essa bandeira aqui, velho. Essa bandeira aqui pertence à gente agora. Nossa, tá 9x3 já. O nosso time, velho, tá literalmente esmagando. Para com isso, velho, tubarão chato, cara. Na moral, você é muito chato, meu amigo. Vai tomar um banhozinho e relaxa. Mas, menino, esfria a cabeça, né, mano? Cara, chato, eu sou do teu time, velho. Para de soltar essas bombas em cima de mim que eu não mereço, não. Nossa, velho, a gente tá muito na vantagem, cara. 9x3 é um número absurdo. E sai daqui, galinha. Ha, ha, ha. Caramba, mano. Só se foi. Olha só o outro tubarãozinho ali, mas, menino. Nossa, peguei isso, cara. A minha rasteira fez mal para mim. Que mancada, velho. Ó, mas pelo menos ainda estamos na vantagem. Estamos com 6 pontos na frente e 5, para falar a verdade. Mano, tá muito bom isso, cara. Nossa, aquela bandeira é nossa. Sai daqui, meu amiguinho. Essa bandeira é nossa por direito, filhão. Ha, ha, ha. Ah, mas essa daqui já tá garantida, cara. Não tem nem mais como eles ganharem. Nossa, só deu um tapinha no tubarão. Sai daqui, ô galinha, mano. Sai, velho. Você nem saiu do ovo ainda. Você tá tentando pegar a nossa bandeira. Nossa, mano, vai dar muito bom. A gente vai ganhar, cara. Faltam só 5 segundos no tempo. Eles só não podem virar, velho. Que aí é GG. Nossa, é GG, mano. Quase ficamos. E olha só, agora estamos no Space Race. E o meu desafio para esse mapa é pegar a rota mais complicada e tentar ganhar, cara. Bom, eu já vou vindo por aqui, né? Porque essa daqui é a rota mais dificilzinha que tem de se fazer, velho. Ela é muito, mas muito longa, mano. Mas eu vou tentar, cara. Nossa, velho, não vai dar bom. O carinha já tá muito na frente. Ai, meu Deus do céu. Ainda tem mais uma rota, velho. Ah, não, cara. Eu só preciso chegar mais rápido, por favor, velho. Nossa, eu vou ter que vir por aqui, mano. Já era. Ele vai ter que errar nesse escantinho, mano. Porque senão eu vou estar complicado demais. Nossa, ele arrecertou, velho. Oh my God do céu. Não, eu só preciso chegar nos portais, pelo visto. Porque eu já peguei o caminho mais longo. Nossa, o carinha também. Ai, foi mal. Meu filho mais GG, mano. Tamo junto. Consegui chegar até aqui. E agora, pra nossa caçar das skins. Eu vi um skin muito da hora, cara. Ele tá literalmente no time adversário. É o skin especial do Samurai Verde, mano. Eu tenho que pegar ele no coração. Não tô nem aí, velho. Vai ser um pouco difícil. Porque esse mapa, eles podem jogar um Rocket em mim. Nossa, olha ele aqui, velho. Chega mais. Meu filho, tamo junto, velho. Oh yeah, pô. E olha que skin da hora, cara. E olha que essa skin me dá azar, meus amigos. Mas eu vou continuar do mesmo jeito. E nossa, só tem um dragãozinho aqui que é especial, meu filho. Mas aqui, meu amiguinho. Essa skin aqui me dá a melhor habilidade, meu amiguinho. Esse dagrão aí, velho. O que é um dagrão pra um Samurai Verde, meu filho? Nossa, pior é que ele tá jogando até que vem, cara. Ele sabe, deu umas burlinhas e tal. Mas, mano, eu vou ser vingativo com ele. Mas, menino, eu tô vendo ele fazer essas burlinhas. Ainda não, meus amigos. Eu sinto inveja, velho. Eu vou derrotar ele. Não tô nem aí, mano. Ele tentando fazer a burlinha. Que fofo, velho. Ele conseguiu classificar, velho. Nossa, mano. Mas eu também consegui. Eu não tô nem aí, velho. Eu vou derrotar esse cara. Vou literalmente desclassificar ele. Porque eu tô com inveja dessa skin, mano. Na moral, eu queria estar jogando com o dagrão. Mas eu já joguei, cara. Por que que eu fui pegar essa skin no Samurai? Na moral, esse cara vai se ver comigo, mano. Na moral mesmo. Ah, eu nem dei o arrasteirandinho. Ele fazer uma burla. Mano, o que é isso, velho? Quase, cara. Ele fez essa burla daqui, mano. Que mancada. E eu nem consegui, velho. Ah, não, velho. Na moral, eu quero muito agora derrotar esse cara. Eu não tô nem aí, mano. Esse cara vai ser desclassificado por mim. Cadê ele, velho? Cadê? Cadê? Ele tá lá atrás, né, mano? Ele não vai conseguir passar. Ele tá treinando a burla. Parece que alguém é melhor do que você, não é mesmo, mano? Bora que bora, meu amigo. Coitado dele agora, mano. Eu tô arrependido. Mas, ó, tamo agora no Jungle Road. E agora, velho, o meu desafio é fazer uma burla muito brava desse mapa, velho. É fazer uma burla de você literalmente sair do mapa lá pra final, cara. E é muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir completar esse desafio, meus amigos. Mas eu vou tentar completar ele e também ganhar essa partida, velho. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar, mas eu vou tentar, cara. E olha só, meus amigos. É literalmente aqui nessa parte. Nossa, será que eu consigo, velho? Ai, meu Deus do céu. Eu consegui, velho. Eu não acredito nisso, cara. Mano, como é que eu consegui fazer essa burla, velho? Perfeito, mano. Agora é só conseguir classificar, cara. Eu nem acredito que eu consegui, velho. E agora tá na temporada de caça, meus amigos. Porque vocês viram, né? Eu tô vendo literalmente o esqueletinho dourado aqui. E essa é a única especial que falta pra eu pegar, mano. Então eu já tô correndo atrás dela, velho. Chega mais, meu filho. Você é meu, velho. Nossa, ele me deu uma rasteira ainda. Mano, eu não vou deixar esse cara passar, velho. Eu não vou deixar esse cara passar. Eu não tô nem aí, meu filho. Tá fechada a chegada pra você. Você não deveria ter feito isso comigo, cara. Nossa, mano. Mas agora você se ferrou muito, velho. Tome. Ai, não, velho. E olha só que esquina maravilhosa, velho. E olha só, pessoal. Veio o mapa que a gente pegou essa skin. Caramba, mano. Na moral, tava precisando, velho. É o nome do carinha ao meu lado? Manda salve. Como assim, velho? O cara tem o nome de manda salve? Nossa, velho. Eu peguei o carinha aqui errado, mano. Mas, mente... É. Complicado, velho. Mas tudo bem. Não tem problema, não, meus amigos. Bora... Ai, 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 eita, meu amigo. Ai, você tá de brincadeira, velho. Eu tô muito atrás agora, velho. Por que que eu fui olhar pro manda salve? Ai, não, mano. Nossa, mas tudo bem? Tô muito bem, cara. Eu já cheguei aqui. Que isso, mano? Os caras se abraçando. Coisa mais fofa. A intimalia do céu chega mais, meu filho. Vamos. E olha só, super slide agora, mano. Como eu falei, o desafio é no último mapa. Então, aqui eu não preciso fazer desafio algum. Porém, mano, eu quero tentar passar sem encostar na água. Será que eu consigo, meus amigos? Vamos tentar, mano. Essa skin me dá habilidade. Foi minha primeira especial aqui desse jogo, velho. Então, bora que bora honrar essa skin, mano. Ó, chega mais pra cá, tranquilinho. Mano, na moral, tô muito bem, velho. Pode ser que eu consiga fazer esse desafio, cara. Ó, chega mais pra cá sem encostar. Tranquilinho, perfeito. É GG, mano. Sem encostar na água, mano. Que pena que não é um desafio, né? Porque é no último mapa. Mas, mano, eu joguei demais, velho. Isso é louco, cara. Ó, vai até dar um 300. Não, você tá de brincadeira, velho. Você está de brincadeira que isso aconteceu, jogo. Não, jogo, tu não fez isso comigo, velho. Ali eu claramente encostei. Não, não.